Música Gente olha, agora eu estou aqui com ele, esse lindo, o rapper Cabal Que está sempre no bate-papo com a gente E no carnaval hoje, sempre cheio de novidade, né Cabal? É isso aí, graças a Deus, mais uma vez aqui com você É um prazer mandar um salve para todos os telespectadores Agora, como eu estava comentando com você, estamos indo para o Japão Vamos levar a cultura brasileira, o hip hop brasileiro para o outro lado do mundo E é um prazer estar aqui no Camarote Brama, curtindo essa maravilha que é o carnaval de São Paulo Gente, o Cabal é outro paulistano que participa de tudo que acontece de bom aqui em São Paulo, né Cabal? O que você acha? No carnaval, por exemplo, ano passado você estava aqui no Camarote Brama O que você achou esse ano, comparando com ano passado? Ah, eu acho que cada ano está melhorando, sabe? Eu acho que como o Rio de Janeiro tem essa tradição de ser a cidade, o estado do carnaval São Paulo está correndo atrás e cada ano vai aprimorando, vai melhorando E eu acredito que não deve nada ao carnaval carioca, está tão bom quanto Infelizmente a minha mancha verde não foi campeã esse ano Você não desfilou? Não desfilei, quem sabe ano que vem, mas estamos aqui prestigiando a Vai Vai Que teve o Mano Brown, que é um rapper também, que estava lá desfilando Então acho que tem tudo a ver, o samba, o carnaval É um momento onde o brasileiro pode deixar de lado os problemas, as frustrações E extravasar a alegria, então acho que é tudo de bom E eu como um bom brasileiro, um bom paulistano, estou aqui curtindo também É certo, e ó gente, o Cabal está indo para o Japão Para os shows lá, volta em março e daí vai estar indo bate-papo com a gente Com certeza E pode ser que ele nos faça uma surpresa aí, indo no jantar, vamos esperar Vamos sim, vamos estar juntos ali prestigiando Afinal são 100 anos da imigração japonesa aqui no Brasil Então vamos todo mundo ali de olhinho puxado Tamo junto, vou dar um salve para todos os descendentes dos japoneses aqui no Brasil Esse é o Brasil, sejam bem-vindos ao Carnaval de São Paulo, tamo junto, valeu Isso mesmo, obrigada